Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e hoje o que vai ser? E hoje o que vai ser? Você te trazendo uma dica legal para o seu dia a dia, para essa vida corrida Vai trazer uma outra dica legal para o seu dia a dia Todo mundo gosta de comer uma bolacha, comer um biscoito Mas é difícil dar conta de um pacotão nesse aqui inteiro Tem que ir em conta Então o que eu estou trazendo hoje é para você não ter que sujar o outro pote Porque é mais um trabalhinho que você vai ter E conseguir manter a bolacha aqui dentro sem que ela fique murcha Vamos lá para a dica então Então o que você vai fazer? Você vai abrir, tirar a tampinha Vai comer quantas bolachas você quiser E vai pegar essa tampinha que ficou aqui e botar de volta aqui dentro Dessa forma aqui Pode acreditar A bolacha pode ficar aqui uma semana, dez dias Que ela vai estar crocante do mesmo jeito Eu estou fazendo um vídeo para vocês mostrando isso aqui Mas essa bolacha aqui, já faz quase uma semana que está ali Que eu não comi mais E eu vou mostrar para vocês aqui como é que ela está ainda Ó, aqui ó Crocante, como se fosse aberta nova Isso serve para merendinha Para tudo assim, que você conseguir tirar E encaixar de volta aqui Está tudo certo Foi essa dica aí de hoje Para vocês, e hoje o que vai ser?